comando geral FM o dia. Muito bom dia Teresina, muito bom dia Piauí, muito bom dia meu Maranhão, olha que maravilha, já estamos no ar com o seu comando geral na edição de hoje treze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, uma segunda, mais uma segunda assim, bem de primeira mesmo, sejam bem-vindos a mais uma semana que se inicia, sejam bem-vindos a mais um comando geral, nós estamos ao vivo pela ODIA TV no canal vinte e três ponto um, afiliada a rede TV no estado do Piauí, estamos também ao vivo no canal vinte e três ponto dois, que é o nosso canal alternativo, no quarenta e quatro ponto um, pra região de Santa Quitéria no Maranhão, estamos na frequência modulada de noventa e dois vírgula sete para Teresina, Piauí, Timão, Maranhão, várias cidades acompanhando o nosso sinal, estamos no Instagram, no Facebook, no Facebook, arroba FM o dia nove dois sete, nós estamos também no Rádios Net e no portal ODIA ponto com para o mundo inteiro. Comando geral, FM o dia. No programa de hoje, olha só, você confere buraco na avenida Duque de Caxias, causa transtornos de motoristas ciclistas na zona norte de Teresina, há motoristas e ciclistas na zona norte de Teresina. Esse é um dos principais destaques do senhor comando geral que inicia nesse exato momento e hoje recebemos em nossos estúdios o advogado Porto Juno, advogado membro da comissão direito condominal da OAB, onde falaremos sobre direito condominal, condominal. Olha, tem algumas outras perguntas para fazer, tem alguma pergunta para fazer para o nosso convidado de hoje, você vai agora aí no vinte e um zero seis noventa e nove vinte e sete, vinte e um zero seis noventa e nove vinte e sete, manda a sua pergunta para o nosso entrevistado de hoje. Vamos falar com a nossa bancada de hoje. Alô, Eliezer Rodrigues, bom dia. Olá, bom dia, Cláudio Alencar, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas, muito bom dia a todos. Bom dia, Chico Gomes. Opa, bom dia, Cláudio Alencar, bom dia, Eliezer, Del Melo e a nossa Geice Melody, a Ed, a você de casa, muito bom dia, o comando está no ar. Comando geral, FM o dia. Meus amigos e minhas amigas, são sete horas mais cinco minutos em Teresina, o verdadeiro papoco de audiência está no ar. Ô, meu amigo, ele está no ar, está no B, está no C, está no D, estamos em todos os lugares. É verdade. É verdade, Gomes. É verdade, com certeza. Então, é, meus amigos, vamos falar do maior e do melhor jornal do estado do Piauí. Comando geral, FM o dia. Jornal dia, líder em credibilidade, são setenta e dois anos, líder em credibilidade. Carnaval, governo decreta ponto facultativo. Fábio Abreu quer combater fome no Piauí. Olha, Corpo de Bombeiros, governo do Piauí anuncia concurso com quatro cintas vagas. Olha, ainda no seu jornal dia de hoje, maio, salário deve ser reajustado. Corço dois mil e vinte e três. Duzentas e cinquenta mil foliões vão, foram ao evento. Olha, espaço do leitor, assinaturas vinte e um zero seis, noventa e nove quarenta e quatro, atendimento vinte e um zero seis, noventa e nove zero zero. Classificados, vinte e um zero seis, noventa e nove dezenove. Redação, vinte e um zero seis, noventa e nove quarenta e um. Jornal dia, líder em credibilidade. Você já encontra o seu jornal dia em todas as bancas e gazeteiros esperado por toda a capital e por todo o território piauiense. Nós estamos falando de quem, Chico Gomes? Ele, jornal, o dia! Líder em credibilidade, são sete horas, seis minutos. Comando geral, FM o dia. Olha, abração pra Fernanda, ela nos mandou uma mensagem, Cláudio, alegário, Chico Gomes, Eliezer, Rodrigues e toda a equipe, um ótimo dia. A Fernanda Silva é do Grande Renascença. Alô, Fernanda Silva. Um abraço pra todos do Renascença. E tem gente com a gente mandando mensagem, olha só, vamos ouvir. Bom dia, minha gente, eu abroço o Raimundo do Mocambinho, desejando um ótimo dia pra toda a nossa cidade. Principalmente para o Maio Mocambinho. Muita paz, sem violência e amor ao próximo. Ame mais de Teresina do Brasil inteiro. Procure amar uns aos outros, como ele pediu, ele deixou. Não custa nada. Não roube, não mate, trabalhe, tenha fé. A gente pode começar com ela. Uhum. Tá bom, muito obrigado pelo cara, não dá o disco, mas ele mandou outro outro aqui. Vamos ver. Leandro e Leonardo, é por você que canto. Tá certo. Quanto mais o tempo passa, mais o tempo de você, é assim. Ah, tá certo. Muito bem, meu amigo, você canta bem pra caramba, mas no chuveiro é pra onde o mar, né? Olha, são sete horas, oito minutos em Teresina, vinte e um zero seis, nove nove dois sete, vinte e um zero seis, noventa e nove e vinte e sete, você pode ligar agora e participar do verdadeiro papouco de audiência. É o seu verdadeiro comando geral. Jovem é morta em tentativa de assalto na Avenida Homero Castelo Branco, na zona leste de Teresina. Uma jovem de vinte e três anos, identificada como Flávia Cristina, foi morta em uma tentativa de assalto na tarde deste domingo, na Avenida Homero Castelo Branco, na zona leste da capital. E de acordo com informações confirmadas pelo cabo Gerson do quinto batalhão da polícia militar, a jovem estaria em um veículo Nissan, eu não sei o nome daqui, mas é branco, é o mesmo nome de carro de gente rico, não sei não. Quando foi abordada por três criminosos, olha, o veículo Renault Quid Azul se aproximou do carro da 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 jovem e segundo informações, próximo cruzamento da Homero Castelo Branco com a Avenida assinadoria Leão. Ó, após a abordagem, a vítima teria reagido a tentativa de assalto e foi atingida por um disparo na altura do ombro. E a bala ficou alojada e Flávia foi socorrida e encaminhada para o hospital São Paulo, onde foi socorrida, porém, não resistiu aos ferimentos. A polícia militar realiza dirigências na região para capturar os envolvidos e a polícia civil irá investigar o crime. Ora, você sai com seu namorado pra se divertir, meu amigo velho. Você sai bonzinho. Olha, quando você tem uma pessoa da sua família que está no hospital, já está dizendo, olha, tudo bem, você sai se preparando, ainda não consegue preparar os dois pra receber a notícia. Imagina você tá em casa, sua filha, uma jovem estudante, né? Pessoa que estava estudando pra cuidar de vida. Pra salvar vidas, né? Pra salvar vidas e de repente a notícia chega aos familiares. Aonde nós chegamos, meu amigo, com tanta violência numa capital tão provinciana como Teresina, onde nós estamos, onde nós estamos, jovem, preparando o seu futuro, o seu campo profissional e de repente ali chega ao ponto final da sua vida. É triste, Alias, é triste como é que nós estamos em casa e de repente a pessoa que vai dar notícia nem sabe como dar notícia. Pois é, Cláudio, de acordo com as primeiras informações que foram dadas pela polícia militar, especialmente os PMs que fizeram o primeiro atendimento, algum tipo de reação ao assalto aconteceu. Se fala que o motorista que saiu ileso deu uma ré, enfim, algum tipo de reação deve ter acontecido, isso está em investigação, no momento da ação dos criminosos. Mais uma vez, aquilo que as estatísticas já comprovam, não se deve reagir ao assalto. Esses bandidos inescrupulosos, eles não têm nada a perder. Eles não medem sequer as consequências dos próprios atos. Então eles vão pra matar ou morrer. Só quem perde é o cidadão. O cidadão que tem sua vida digna, correta, quer crescer, quer prestar um bom serviço à sociedade, tem uma família, honra seus compromissos. Agora o bandido que sai pra assaltar, ele vai pra matar ou morrer. Então não vale a pena reagir. É claro que ninguém quer perder um bem material, ninguém quer sofrer uma violência. Na hora do susto, é difícil se controlar, mas é preciso já mentalizar isso com antecedência. Não se deve reagir a assalto, a qualquer tipo de violência. Chico Gomes. Olha, dizer que o bem maior que você tem é a vida. Então assim, os bens materiais você pode recuperar a vida, jamais você recupera ela. Agora, é só, o Romildo já havia feito o comentário de que houve essa tentativa de reação, né? Então dizer que um bandido desse, ele tira a sua vida sem você reagir, imagina você reagindo. Agora aí, só dizer aqui, que se esse indivíduo, esses indivíduos forem presos e condenados, no máximo, Eliezer, Cláudio, você de casa, que ele vai passar na cadeia, é um texto da pena. Os nossos legisladores buscam uma maneira de enriquecer as leis do nosso país, ou a situação só tende a piorar, porque o que ocorre? No nosso país é que a criminalidade usa aquela temática de que o crime compensa. Não, eu vou delinquir, eu vou matar, eu vou roubar, porque se eu nunca fui preso, se eu sou réu primário, eu vou sair na audiência de custódia. Se eu sou réu incidente e for condenado, paga no texto da pena, eu vou voltar pra rua e vou voltar a cometer crime. Então é o seguinte, atenção, senhores senadores da República, atenção, senhores deputados federais, vamos modificar as leis pra que bandido, pra que vagabundo realmente possa ser punido de verdade nesse nosso país, que é o país da impunidade. Essa aqui é a grande realidade e a gente fica triste com a situação dessa. O conselho é, se você for abordado por esses meliantes, meu amigo, entregue, entregue, entregue seu celular, entregue seu carro e Deus proverá, porque você vai ter condições com seu talento, com sua formação, você vai trabalhar, vai conseguir tudo novamente. Então nunca procure ou tente reagir a qualquer tipo de assalto aí pelas ruas. Entregue, entregue, sai caminhando, vai a pé, pega um táxi, um aplicativo, vai pra casa e salve o seu bem precioso que é a sua vida. Tá aí, ó, lindo estudante, tá aí. Agora você imagina você se colocando no lugar da família dessa jovem. É complicado, meu amigo velho. Você que é pai, não precisa ser pai, não. Você que é ser humano, tem coração bom. Agora, rapidinho, Cláudio, imagine só o trauma que o namorado dessa moça, se realmente ele tiver esboçado uma reação que ele vai carregar para o resto de sua vida. Imagine só. É complicado. Nós aqui ficamos sem palavras porque, meu amigo, é uma situação mais do que complicada. E tem uns casos também, Cláudio, só destacando aqui, que o bandido parece estar só, parece ser só aqueles ali da ação, mas muitas vezes por pé tem outros. Dando cobertura. Dando cobertura. Dando cobertura. Na frente, atrás. Isso. Quando esses caras vão fazer esse tipo de serviço aí, meu amigo, eles vão preparados. E sobretudo, Cláudio, quando é para cometer um tipo de crime desse, com um bem valioso como é o carro aí, é um Nissan Kicks, que é um carro de alto valor, eles não vão assim, à toa, e nem sozinho. Eles vão bem organizados porque eles vão para tomar. Para tomar. Eu acho que nesse caso aí, só para encerrar aqui esse assunto, não é nem a questão do carro, porque esses caras aí, esse carro aqui está rastreado. É o mal mesmo, é o dinheiro para ir para as farras, para as baladas, é o dinheiro, é o celular. Hoje está até complicado para roubar um celular também, porque a maioria dos celulares, esses novos, essa nova tecnologia avançada aí, é todo rastreado. O problema é a grana. Eles querem fazer o mal, nem que for roubar uma gota do colírio que o cara usa, mas ele quer se sair de bem. É, e roubar o bem precioso que é a vida. Comando Geral, FM o Dia. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, Chico Gomes, vamos trabalhar. Meus amigos, olha, deixa eu falar para vocês do Bolão da Sorte.com. O Bolão da Sorte é uma das casas de apostas esportivas mais tradicionais do Brasil. Olha, são oito anos do mercado. Uma plataforma 100% online, que conta com várias modalidades de esportes. Futebol, luta, basquete. E você pode apostar até no BBB. É verdade. Olha, conta também com um cassino online, repleto de jogos para você multiplicar os seus ganhos. Olha, depósito, sacos de estetâneo, via Pix, é fácil, fácil, rápido e muito simples. Acesse Bolão da Sorte.com e aporte já. Bolão da Sorte.com. Todo mundo joga. VT no A. Ah, Chico, antes que o nosso amigo Del da Viola coloque o VT no A, você me falou que o cara que sonhou com o jacaré. Olha, Del, Del, olha que Del. Você sonhou com o jacaré, sonhou com a cobra, o avestruz, o pavão. Meu amigo, aproveite, aproveite e jogue lá o seu sonho na sua... Quem sabe é a sua vez de faturar uma graninha, meu amigo. Sonhou? Vai lá, aposta e ganha. Tapoca no ar. Aproveite também os variados minigames. Ah, depósitos e saques instantâneos via Pix. É fácil, rápido e simples. Acesse The Ball. Aproveite também os variados minigames. Ah, depósitos e saques instantâneos via Pix. É fácil, rápido e simples. Acesse Bolondasorte.com Comando Geral, FM o dia. Muito bem, meu amigo, Bolondasorte.com Vai lá agora mesmo. É, é. É Bolondasorte.com Todo mundo joga. Olha aí, um abração pra nosso amigo Faria Vaz. O Faria mandou uma foto aqui de uma bebezinha. Ele mandou aqui uma mensagem. Vamos ouvir a mensagem do Farias Vaz. Olha aí os radialistas mais top de Teresina. Nasceu mais uma da família Faria. Está aí novinha, novinha. Nasceu ontem. É, é. Na maternidade do Buenos Aires. É, grande Faria. Aí a Maria Cecília. Seja bem-vinda ao mundo, Maria Cecília. Chegou chegando. Está certo. Participação ao vivo. Bom dia. Bom dia. Oi, irmão. Bom dia, Elias. Bom dia, Chico Gomes. E a todos que acompanham aí o Comando Geral no FM o dia. Todo dia nesse horário, né? Deixando a gente bem informado, bem feliz. Uhum. Estou ouvindo vocês falando. É respeito, né? Desse assalto de hoje. Estudando de medicina. Foi atacada por esse melianco, né, rapaz? A gente fica imaginando a nós, né? Por vão que trabalha. Isso pode acontecer com qualquer um, né, Cláudio Alencar. E geralmente eles fazem esse tipo de assalto. E aí depois vão comemorar, né? Na barra, na folia, a sancar. Mas aqui, por lá, acaba se dando mal, viu? É um ramo que o cabra entra de fazer assalto, roubar. Mas tem hora que pega a policia, rapazão, né, preparado. E aí vão comemorar no inferno. E, portanto, a gente tem a ordem de não reagir. Mas tem policiais preparados aí. Tanto da PM, como da Civil e outro mais. Que cabra chega. E aí se dá mal. Aí a comemoração é diferente, né, rapaz? Pois é isso aí. Uma saudação aí ao coronelito, que está sempre acompanhando. Como também nós temos a Bela Nínica, da Polícia Civil. E tantos outros, né, que estão sempre atualizados. E que estão bem atualizados, como eu disse, bem cedinho aí no comando geral. Bom dia a todos. Obrigado, senhor Adilon, pelo carinho da audiência. Muito obrigado a todos aí do Mercado Central, abraçando a nossa audiência. Comando Geral, FM o dia. E mais participação, vamos lá. Bom dia a todos do comando geral. Aqui é o Jornal da Nova Alegria. Amigão, em relação ao que aconteceu com a estudante de medicina aí. Cadê as blitzes? Cheio de blitzes sem teresina aí, mas só para atingir o cidadão trabalhador, porque está com o carrinho atrasado, a moto atrasada. Blitzes veio a ser para inibir tráfico de drogas, moto roubado, veículo roubado. Um caso desse, vem daí, o cara anda armado, ninguém sabe quem é, entendeu? E não querer maltratar o cidadão numa blitzes dessa aí, porque está com o carrinho atrasado, porque não conseguiu pagar a moto. Aí reboca o carro do cidadão, um reboque, pronto, acabou essa história. Veja aí que eu estou vendo blitzes em todo lugar de Terezinha, mas blitzes era para coibir isso aí, está aí o caso da estudante de medicina aí, né? Ok, vamos para mais uma participação, bom dia. Bom dia, menino. Quem fala? Ô Edleuza, bom dia. Edleuza Salles. Edleuza Salles. Olha, eu quero enviar aí para você esse pilhão, para você fazer uma matéria lá na maternidade, no hospital ali de comemorar. Sim. As portas estouradas lá, sexta-feira, eu fui fazendo, por aqui, já as pessoas se reclamando lá. Uhum. A gente fica pisando naquela água, perto daquela porta, derramando. E a gente, isso aí é muito triste. Uhum. E vai lá, vamos fazer a matéria. Tá certo, Edleuza. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Abraço grande, Edleuza, aí na região de todos os santos. Obrigado pela audiência. Comando Geral, FM o dia. Olha, são sete horas e vinte e um minutos em Teresina. E neste final de semana, olha só, tivemos o Abre Alas Especial do curso de Teresina. Vamos conferir um pouco de como foi lembrado e lembrando que sábado que vem... Ah, lembrando que sábado que vem tem o último programa da temporada. Ou já, já vai terminar, esse negócio é tão bom, mano. O Mariano tá arrebentando aí, né? Não é, chegamos. Papoca aí no ar, Edelme. O Mariano tá arrebentando aí, né? O Mariano tá arrebentando aí, né? Que bonito por natureza, mas que beleza. De fevereiro, fevereiro. Tem carnaval, carnaval. Eu tenho fos com violão. Eu sou Flamengo, tenho a nele, chamo a Teresa. Vem, vem. Não tem nada igual em nenhum canal. Até concorrente tá assistindo a gente. Muito bem, muito bem, meu amigo Del Melo, meu amigo velho Olha aí, estamos falando do Abre Alas, agora Chico Gomes pensa num programa organizado Aliás, todos os programas são organizados, fala no segmento de carnaval É o melhor programa que tem em Teresina, meu amigo velho Chico Gomes Tradicional, o Mariano já é uma marca registrada no entendimento do Piauí E no carnaval mais ainda Ele foi, é um das pessoas que alimentou o crescimento do carnaval em Teresina Com essa ideia fantástica de criar aí o Abre Alas Que é algo fenomenal Então tá de parabéns o Mariano Mandar aqui um abraço pro Tarcísio, que é o produtor do Mariano Parabéns aí pelo projeto Projeto audacioso, mas um projeto vitorioso também Parabéns ao Mariano, parabéns ao Sistema O Dia de Comunicação Por estar dando esse show de transmissão aí do Abre Alas 2023 Sete horas vinte e três minutos, Delmelo Papoca bem aí pra você, já falando em festa, falando em animação, falando em coisa boa mesmo Papoca aí a estreia aí do Marcelo Cibaldi Que vai estar aqui no dia vinte e cinco de fevereiro Feliz do filho, aliás, que volta à casa do pai Feliz do filho que volta à casa do pai Grande Marcelo Cibaldi vai estar de volta aqui na FM no dia, no sábado, dia vinte e cinco Com Kitanda Musical, um mundo de flashback na sua vida, no seu rádio, no seu ar, meu amigo velho Vamos acompanhar Ele voltou Acabou a espera Dia vinte e cinco de fevereiro, às nove da manhã Kitanda Musical Com Marcelo Cibaldi Porque ele está de volta Olha pra você que se liga no som e na imagem da FM o dia Muito prazer, eu sou o Marcelo Cibaldi Eu sou o dono da Kitanda mais famosa do planeta De volta à casa do grupo Dia de Comunicação E vai fazer você viajar no tempo Prepare o seu coração para viver fortes emoções Através da música Eita caramba Vinte e cinco de fevereiro De nove a uma da tarde, anota na sua agenda Eu te aguardo FM o dia Comando geral FM o dia Meu amigo, uma mega produção Você viu aí, você viu aí? Ah, o Marcelo Cibaldi está voltando aí com a produção estrondosa Voltou aí mesmo arrebentando Parabéns ao Marcelo Cibaldi Que além de ser um grande profissional É um grande ser humano Um grande amigo, um grande parceiro Um abraço pra você Meu irmão, seja bem-vindo à casa E vou estar aqui dia vinte e cinco Ali pra ti de ano, tá bom? É, tá certo, Marcelo Cibaldi Um abração pra você, meu amigo velho Mãe do Pix Aliás, o Dris Nosso amigo está de volta, aliás É, seja bem-vindo Marcelo Cibaldi Realmente um profissional muito preparado Equilibrado Que tem já uma marca na comunicação do estado do Piauí Ganha o sistema o dia de comunicação A FM o dia Em contar com um profissional dessa qualidade Então seja bem-vindo Certamente uma grande aquisição pra esta casa Muito bem, vamos falar da ótica Olha, o carnaval com estilo é na ótica Compre seus óculos de grau E ganhe um óculos de esporte Várias marcas e modelos pra você escolher Olha, prestem bem atenção Dependendo do valor do seu óculos de grau Você terá opção de óculos de esporte Por exemplo Ray-Ban, Polo, Harmony, Speedo, Ana Ritma São várias marcas de óculos Compre um bom óculos de grau Parcelado até 10 vezes Em todos os cartões E ganhe óculos de esporte de qualidade Neste carnaval Não esqueça da proteção dos seus óculos Tá bom? Dos seus olhos É... Venha pra cá Venha pra a ótica Oi, não Vá pra a ótica Vá lá na a ótica do nosso amigo Rubinho Olha, são quatro endereços Olha, são quatro lojas no centro de Terezina Quatro lojas no centro de Terezina Uma no Diceu E uma no Rio Poti Shopping O Rubinho me falou que tá vindo aí novidades Tá vindo mais lojas aí Da a ótica A ótica, a ótica, a ótica A ótica Papoca o VT no ar, meu amigo Carnaval com estilo é na ótica Comprou, ganhou Compre o seu óculos de grau E ganhe um óculos esporte Várias marcas e modelos pra você escolher A ótica não para Carnaval com estilo é na ótica Quatro lojas no centro de Terezina Uma no Diceu E Shopping Rio Poti Pensou em ótica A ótica Comando geral FM o dia Muito bem Falamos da a ótica mais moderna do Brasil Olha, tem participação ao vivo Alô, você do telefone, bom dia Alô, pra você que se liga no som E na imagem da FM o dia Do comando geral Bom dia, Marcelão Que Marcelão Bom dia, comando geral Bom dia, FM o dia Bom dia, ouvinte, telespectador Desse grupo maravilhoso Chamado Grupo Dia de Comunicação É o Marcelo Oxe, você tá duvidando do homem Rapaz Eu te duvidei pra participar Tipo Gomes Eliezer Cláudio Rapaz, o Cláudio aí é o cabeça pensante, viu É verdade, é verdade Não, cabeça pensante é o equilíbrio Aqui o equilíbrio é com o Cláudio mesmo Pra ser bem educado, né Marcelo, seja bem-vindo Estamos felizes em tê-lo de volta Aqui no Sistema do Dia de Comunicação Nós sabemos que você tem um grande acervo musical No que se diz respeito ao segmento flashback E disso você sabe, você entende muito bem Além do carisma que você tem pelo ouvinte Que isso é muito bacana E que agora também é nosso telespectador Nós estamos felizes de coração mesmo Pelo seu retorno a Rádio e TV O Dia Olha Cláudio A sua felicidade A felicidade do Grupo O Dia é a minha A minha também Tô muito feliz em voltar pra aí Como na chamada aí diz Acabou a espera, né A espera de ambas as partes A minha, do Grupo O Dia, dos ouvintes maravilhosos Aí você falou uma coisa certa Nós temos um acervo musical Temos o conhecimento pra colocar em prática E pra atender quem? O nosso querido ouvinte Aí o outro do outro lado, né Que é o que manda Que manda em todo o veículo de comunicação É o querido ouvinte que tá aí do outro lado Você sabe bem disso E eu vou me juntar a essa equipe maravilhosa aí Eita, caramba Já começa aí o dia com o comando geral Esses três profissionais aí de alta performance Depois vem o nosso querido chocolate quente A Karine Depois vem nosso amigo lá de onze e quarenta Até meio de quarenta com mais informação Depois vem a tarde Mas aí vem um outro cara aí chegar agora em março O Eric O fã do povo, o Eric Tu tirou o suspense, rapaz Já não é mais suspense, já tá sendo anunciado Não, mas Terezina já respira isso, Claudio Todo mundo em Terezina já tá sabendo Que a próxima aquisição do Grupo Dia Já está batido o martelo Ele começa em março É o Ericzão E aí no sábado tem ali uma mistura boa De um revezamento dos três Com a Oquitanda Musical E depois eu desribeiro com o seu 100% forró Formando aí esse time maravilhoso do Grupo Dia Que eu falo pra você, viu Sem nenhuma demérito aqui pra nenhuma outra emissora Dois mil e vinte e três O Grupo Dia de Comunicação vai ser um dos mais bem falado Mas bem falado de bom Do que nós vamos deixar no ar Vamos deixar marcado aí com a nossa marca Eu tô sabendo que além do Eric Aos sábados vai ter uma novidade Eu quero saber Rapaz, eu vou te falar Na realidade, estudos tem muito aí Pra atender melhor essa demanda maravilhosa aí Que é o ouvinte, né O ouvinte e telespectador da TV O Dia Tá certo, Marcelo Muito obrigado, Marcelo Por estar participando do Comando Geral Pra mim é um prazer estar lhe recebendo aqui Pelo telefone, mas mesmo assim Antes de encerrar aí Eu posso jogar a maldição do Marcelo Cibaldi? Vai, joga aí Mas tem que ser azul da cor de manteiga Tá tudo azul da cor de manteiga aí Vai a maldição do Marcelo Cibaldi aí Vai, vai, vai Pra você que tá se ligando aí no rádio e na TV Se você mudar seu radinho pra lá Ou sua TV pra lá ou pra cá Saiba que ambos irão pifar Por isso é melhor ficar onde está No Comando Geral Com essa turma maravilhosa Quem tá falando sou eu, Marcelo Cibaldi, rapaz Ah, muito bem, Marcelão Forte abraço, meu irmão Um abraço Obrigado pelo carinho Então não foi maldição Qual o contrário de maldição Que é abençoado, né Nem de são Tá certo Vamos falar de coisa boa, meu amigo Olha, eu, eu passei o final de semana Sabe aonde? Ah, lá no resort No resort Muito bem Mas aí, meu amigo velho Foi um show, um show, um show Mas hoje nós vamos falar dos produtos, né Coisa nova Nós vamos falar aqui Do cloreto de magnésio, meu amigo velho É do GF8 Ô, Del Bote a viola do lado E papoque as imagens no ar Olá, eu tô aqui com o nosso presidente da UAB Doutor Celso Ele é um cliente dos produtos GF8 E tá aqui com o cloreto de magnésio Ele, a pessoa que, ele usa muito a cabeça Passa, é, tem muita As pessoas pensam que, que trabalhar é só com os pés e com a mão Puxar, né Não, meu amigo A cabeça cansa E tá aqui, ó O cloreto de magnésio É, doutor Celso Nosso presidente da UAB É um cliente dos produtos GF8 Né, doutor? Com certeza, Flamengo Esses produtos CELS aqui A gente toma com frequência E a gente está bem saudável por conta disso Então, muito obrigado E parabéns por esses produtos Produtos GF8 Né, aí Isso aí, doutor Pode tomar E eu garanto É excelente esse produto Comando Geral FM O Dia Tem paria, Chico? Não, tem paria não Os produtos GF8 aí São incomparáveis Meu amigo é pra pouco, meu amigo velho Produtos GF8 Ligue agora Essa camisa é do grupo, né É do grupo É, tô vendo Percebi É do grupo É do grupo 3 Fica lá, Chico 3, 2, 3, 3, 6, 3, 0, 0 Ligue agora Fale com a Gracinha Com o Ilan de Farias Com o Fran Lee Com a Deolinda Rapaz de Socorro É Vamos a um breve intervalo comercial E já já nós estaremos de volta